Oiê, pessoal! Iniciando mais um vídeo de compras do mês para a honra e toda a glória do nosso Deus. Nós estamos no mês de fevereiro de 2024. Quero convidar vocês com muito amor, com muito carinho e gratidão por vocês estar aqui a puxarem a cadeira, se sentarem e se embarcar em mais um vídeo de compras do mês. Então, vamos lá, minha gente? Então, vamos, porque meu Uber tá chegando e nós precisamos embarcar pra gente saber sobre os precinhos e como que tá o andamento das coisas aí nos atacadistas da vida, tá bom? Então, bora lá! Lembrando, pessoal, que esse atacadista fica aqui em São Paulo, capital, na Avenida Jacu Pêssego. Gente, já quero também pedir com muito amor, com muito carinho, se vocês podem me ajudar deixando o seu joinha, se inscrevendo aqui no canal. Desde já agradeço, muito obrigada e que Deus abençoe a cada um de vocês que me ajudaram. Chegou aquele momento, minha gente, quando a gente chega no mercado de procurar o carrinho. Que esteja bom, né, Yuri? Dá um oi aqui pro pessoal, porque eles gostam de te ver. E aí, agora, eu vou procurar um pra... Tá bom isso aí? Agora eu vou procurar um pra mim, gente. A gente tem costume, gente, de pegar sempre dois carrinhos assim, porque aí separa, né, os produtos de limpeza com os alimentos, né? Logo de entrada aqui já tem promoção aqui do leite condensado. Ó, Pira Canjuba, R$4,49. Tá num precinho melhor, né? Porque o mês passado, vocês viram? Eu paguei cinco e pouco, né? Então, já começamos bem. Espero que continue assim. E vamos lá, minha gente. Já vou iniciar no corredor aqui, é onde o Yuri mais ama, pra ele pegar um salgadinho pra ele. Né? Porque pra ele já é a parte mais divertida do mercado. Né, Yuri? Não é que a sua parte preferida do mercado é aqui? Ah, esse aqui é o mundo de salgadinho. Ele já vai escolher aqui, gente. Já mostro o precinho pra vocês. Ó, ele pegou torcida. Tá no valor de R$3,10 a unidade, mas a partir de 27 unidades sai por R$2,79. Mas aí é pra quem vende, né? Gosto de pimenta mexicana. Olha, ele gosta de pimenta. Eu, hein? Posso pegar mais dois, tá, filho? Eu vou pegar, gente, aqui alguns suquinhos da Tang, que tá R$0,99. Essa parte de R$3,00 sai R$0,79. Peguei aqui cinco sabores de laranja e cinco sabores de maracujá. Arroz e feijão, gente, eu não vou precisar comprar, porque eu já tenho em casa, tá? Então, né? Na verdade, eu já tinha comprado lá no supermercado extra, porque nós com cartão que aceita lá, não aceita aqui, né? Pra vocês ficarem por dentro, então, quanto que tá saindo o arroz, ó, tem esse aqui que é o saboroso, R$28,20, né? O Blue, aqui é Blue Ville, R$28,50. Vamos ver o biju aqui. Tá R$28,90. E o arroz que eu gosto de levar, tá ali na frente. Aqui é o namorado, R$29,80. E esse aqui, que é o Camil, que tá R$30,95. Saquinhos pra dividir mistura na geladeira, gente, eu costumo pegar assim. Os saquinhos, tá vendo, ó? Tem esse daqui com 50 unidades, 5 quilos. Tá no valor aqui de R$4,49, tá? Vou levar aqui também, gente, ó, papel alumínio, tá? R$2,19. Papel toalha, nós vamos levar dois, dois Yuri, junto com o Yuri 3. R$3,29 o valor, tá? Pra quem não entendeu a piada, gente, é porque é o nome do meu filho. É Yuri, tá bom? É R$11,90. Tá R$11,90 o quê, filho? R$11,90. Tá, isso é o quê? É só cola pra colocar em bicho. Tá. Eu vou levar uma escovinha dessa daqui, gente, porque a minha outra ficou lá na casa da minha irmã e eu fiquei sem coragem de pedir de volta, que ela pediu emprestado. Aí eu vou deixar pra ela lá o que tá lá e vou pegar uma nova aqui pra mim. ó, o valor tá R$10,90. Estou aqui no corredor, gente, onde fica o sabonete. Aí eu vou procurar procurar aqui o Albany. Tem esse aqui da Johnson que tá R$1,99. Deixa eu ver aqui. Aqui, o Albany tá R$1,59 a unidade. Só que eu tô vendo aqui tem pouca fragrância. Ah, não. Tem bastante aqui. Eu vou pegar 16 unidades, tá? Tudo misturado. Lembrando que pra poder sair no preço de atacado é a partir de 3 unidades iguais. Mas aí com certeza eu vou tá levando 3 iguais, então vai sair pelo preço de atacado por R$1,49. O Yuri vai me ajudar aqui, gente. Pegando. Depois eu aí entro tudo... Eu vou levar aqui uma cetona dessa daqui que tá no valor de R$3,09. Pasta de dente, gente, eu vou levar uma esse mês porque rendeu lá em casa porque os meninos compraram pasta de dente a mais pra poder levar pro trabalho, pra escovar os dentes no serviço e acabou que economizando lá em casa, tá? Então eu vou levar somente uma. Tá saindo R$6,00. Absorvente. Vou pegar um pacote desse aqui grandão, ó. No valor de R$11,90. O Yuri vai pegar aqui uma escova de dente. Tá no valor de R$3,29. Essa daqui é a marca dela e da Oral-B, tá? Ó, ele pegou uma azulzinha. Aqui é o corredor onde fica milho, ervilha, né? E eu vou pegar milho. Eu tenho três ervilhas em casa. Eu acho que eu vou levar esse mês só milho. Tá R$3,69. R$3,59. Esse aqui R$3,69. Eu vou sempre no mais em conta, tá, gente? Eu vou nesse daqui, ó. R$3,59. A partir de R$3,00 vai sair R$3,29. Vou pegar R$5,00. Coloquei as latinhas aqui, mas vou passar esse aqui pro Yuri colocar no outro carrinho ali. Aqui fica melhor pra mim dar uma organizada. Maionese eu vou levar duas vigor. Tá no valor de R$6,39. Petschup, gente. Eu vou levar um desse aqui da Cepera, ó. Meia hora já. No valor de R$7,45. Sabe por quê? Azeitona, eu vou dar uma olhadinha ali no aparelhinho, o preço, o valor, porque aqui tá sem o valor, gente. Deixa eu ver aqui. Vê aqui, Pim. Eu sei que eu vou sair e ele falou, mano, vai botar lá, no mercado fazendo... R$5,20. Eu vou levar duas azeitonas porque eu tenho uma em casa. Essa daqui tá bem grandona, tá com aquelas azeitonas bem grandonas. Ó, ó o tamanho delas. Bonita, né? Água sanitária, eu vou levar uma dessa aqui de 5 litros, da Daclor, no valor de R$9,59. Desinfetante, esse mês, eu vou levar um desse aqui. É... Pinho sol de limão, tá? Tá no valor de R$15,90, tá? Um litro e meio. Pra dar tapinha no banheiro, gente, eu vou levar esse daqui, ó. Que é o Power Action desinfetante. Aqui diz que mata até a bactéria da Covid-19, tá? Ó, tá no valor de R$5,50. Também vou levar um Força Bruta desse daqui, ó, da Sanol. Tá vendo? Eu vou levar ele também, que ele tá R$6,89. Tá num precinho bom. Papel, esse mês, eu vou levar só um pacote, gente, sabe por quê? Porque eu tinha guardado o mês passado um pacote dentro da minha cama box, e aí eu não vi. Então, acabei que economizando, agora eu vou levar somente um pacote, né? Tá no valor de R$16,29. Pedrinha pro vaso sanitário, eu vou levar uma dessa daqui, ó, da Pato. Tá R$6,49. Mudando de ideia aqui, gente, tá mais barato esse aqui, ó. Acho que esse aqui é mais barato. Deixa eu ver. Pedra, sanitário pra Pato, lavanda. Ah, não. Tem que ser esse aqui mesmo, gente. Que é esse aqui, ó, que é a pedrinha, que é mais barato. Ó, R$6,50, gente. O açúcar eu vou levar três pacotes do Alto Alegre, que tá no valor de R$3,69. A partir de dez que vai sair por R$3,59. Esponja de aço, vou pegar duas da Solan. É, está no valor de R$1,59. Esponja pra lavar a louça, eu vou levar essa daqui que vem em quatro unidades, no valor de R$3,49. E aí, continuando aqui, peraí, tô filmando. Eu quero pegar esse cloro cremoso aqui da Sapolio, né? Eu não fico sem por conta da minha pia. Já dei essa dica várias vezes pra vocês, que é muito, muito bom. Eu vou levar um Ajax desse daqui, gente, limpeza pesada de limão, e vou pegar um desse daqui também, flash original, tá? tá saindo R$7,99 qualquer um dos dois. O Yuri pegou aqui pra mim, gente, é um lustra móveis peroba, do grandão. Esse aqui vem 500ml. Tava bem no fundo, mas mesmo não ser um do alto, deu o meu jeito. Aí, ele tá saindo, ó, de 500ml, R$10,49. Desengordurante, eu vou levar um desse aqui, ó, que tá R$5,19 daqui boa. Aromatizante, gente, eu vou levar um desse aqui da Secar, ó, que é o Orquídea, tá no valor de R$9,90. Detergente, eu vou levar R$9,00. Eu vou pegar esse aqui da Minuano, que tá no valor de R$1,99 a unidade, a partir de 3 igual R$1,89. Arrumei uma caixinha aqui, consegui organizando as coisas aqui no carrinho, gente. Eu tô olhando aqui o removedor, gente, ó, perfumado, tem esse aqui que tá saindo R$4,99, eu vou levar um desse, e esse tá quanto, filho? R$5,00. E esse aqui tá daqui pra mão. R$4,99. Ah, e esse aqui também R$5,00, ó, então eu vou levar os dois, ó, esse aqui é perfumado e esse aqui também, só que são fragrâncias diferentes. Aí vem 500ml cada um, aí eu fico com um litro. álcool vou levar da Zulu tá R$5,69. Vou levar mais um desinfetante, esse aqui, gente, que ele é de lavanda por R$7,99. Sabão em pó, eu vou levar esse daqui da Minuano R$2,4,00. Eu vou levar dois pacotes, tá R$20,90. Amaciante concentrado, eu vou pegar esse daqui da Mombiju, eu vou levar dois, tem um litro cada um. Esse aqui eu já indiquei pra vocês que lembra muito o Downy, ele é maravilhoso. Ó, ele tá R$14,50, apesar que eu poderia levar de outra fragrância pra experimentar. Esse aqui é o Downy, gente, de verdade, lembra muito ele. E tem esse aqui, da Mombiju. Não sei se eu levo esse. Ai não, gente, eu vou direto naquele, porque é certeza, né, que eu não vou passar nervoso, que minha roupa vai ficar bem cheirosinha. Então, eu vou levar dois litros aqui de alvejante sem cloro, pra roupas coloridas e roupas brancas, no valor de R$11,70. Vou levar um colorau desse aqui de 500 gramas por R$5,90. R$5,90. Manjericão, vou levar um desse aqui, gente, ó, que tá R$1,69. Temperinhos aqui da Margem, eu vou levar dois de carne, tá, no valor de R$2,65. Esse mês, eu vou levar um óleo composto desse daqui, ó, de 500 ml, casa portuguesa, tá, R$8,45. Esse aqui, gente, tem 10%, tá, de azeite misturado no óleo de soja. Farinha de trigo, eu vou levar essa daqui da Primor, que tá R$2,99. A parte de 3, vai sair R$2,89. Como eu vou levar 3, né, então, vai sair pelo precinho desatacado. Sal, vou levar um pacotinho. R$2,70, R$2,69. Gente, olha o que que tem aqui no mercado, pombinhos. Olá, pessoal. É isso, minha gente, eles quisem vir aqui mostrar a beleza deles. Jesus. Nossa, um desentro aqui. Sei não. Ai, deixa eu pegar aqui queijinho. Ó, esse queijo Ipanema, eu gosto dele pra fazer pão de queijo, mas o melhor dos melhores é o presidente, com toda certeza. Mas como eu tô economizando, gente, porque assim, no final das contas, a gente, quando chega ali na hora de finalizar, se a gente ficar assim, ah, não, tá um pouquinho mais barato, vou pegar aquele que é melhor, e às vezes você não vai ali no mais barato que você sabe que é bom também, aí passa das suas contas, você acaba não levando é quase nada, né, ou saindo bem mais caro do que você imagina. Então, ó, vou levar seis queijo parmesão, opa, vai cair, filho, pega aqui pra mãe. Não, embaixo, ali, ó, o que vai cair. Ah, que isso. Molho de tomate, eu vou pegar quatro unidades, isso da marca Quero, que tá no valor de 1,69. Leite condensado, eu vou pegar quatro caixinhas, quatro ou cinco? Vou pegar cinco caixinhas de leite condensado, tá? Tá 4,79, aí já tá aqui com o Yuri. Creme de leite, eu sou apaixonada por esse aqui da Piracanjuba. Ele é muito, muito bom, gente. E a partir de três sai 2,89. Eu vou levar dez caixinhas. O Yuri pegando o Jussara ali. Ai, Deus. Aqui, filho. Coco ralado, eu vou levar esse daqui, que tá no valor de 2,99, sem gramas. Granulado, não tem o que eu gosto, então eu vou levar esse aqui, ó. Esse aqui, Dory, tá 3,19. Fermento pra fazer pãozinho, em casa, da Flashman, tá 2,69, com 3. Amido de milho, vou pegar uma caixa grandona dessa daqui, que tá no valor de 5,49. O Yuri pegou uma bolacha dessa daqui, da Traquinas, que é meio amargo, que tá 2,95. Bolacha, eu vou levar cinco pacotes dessa daqui, da Marilã, que tá no valor aqui de 5,45, a partir de 3. São cinco pacotes. O Dante tá aqui. essa bolachinha que o Yuri é apaixonado por ela, gente, que é a rocinha, que tá no valor de 6,70, 69. 3,25. 3,25, a bolacha passa a tempo, aí eu vou levar duas aqui, batatinha palha, eu vou levar uma dessa daqui de 400 gramas, que é Cauã, por 12,79. E pra quem não sabe, o Yuri, o Diego, se chama Yuri Cauã e Diego Cauã. então eles estão abalando no mercado. Mas meu nome é o mais famoso. É, Yuri, né? Tudo tem Yuri nos lugares, gente. O achocolatado, eu sempre levo esse pacotão aqui, que sai R$29,90, 2 quilos. O alho, gente, não tá com aquela montanha que a gente gosta quando a gente vem aqui, né? Ah, é? Então, né? Agora nós vamos ter que se virar nos 30. E tá R$18,90 aqui o quilo. Não é verdade? A moça falou pra mim, gente, ir separando os dentinhos aqui e colocando na sacolinha pra mim poder escolher e não sair perdendo, porque eles não tão bonitos, tá? Só tá bem escuro as cascas. Então, vou ver o que eu faço aqui e já mostro pra vocês. Pessoal, peguei assim o alho, ó. Eu tive que tirar os dentinhos porque o alho da forma que tá aqui, gente, não dá pra levar. Senão leva mais estragado do que ele inteiro, sabe? Então, eu fui olhando um por um aqui, eu e o Yuri e conseguimos dar conta. O quilo da cebola tá R$6,90. Eu tô com a sacolinha aqui pronta. Tem aqueles pacotes que eu gosto de pegar de dois quilos que já vem prontinho, só que ele não tá bonita, sabe? E aí eu vou aqui porque tá mais bonita a cebola. Nossa, gente, de eu ficar lá desgrulhando o alho, minha mão tá toda suja e cheirando o alho. Então, se eu encontrar alguma de vocês aqui, vocês relevem porque eu vou estar temperada com cheiro de alho. Ai, não é possível. Que não tem ovos esse mês aqui no mercado. Olha aí, ó. Tá sem bandeja de ovos. Vou perguntar pra ver se mudaram de lugar, mas acredito eu que era pra estar aqui no mesmo lugar, né? Eu vou levar, gente, quatro caixinhas dessa daqui com uma dosa. Então, vai dar 24 mais 24, 48 ovos, tá? Então, vai sair R$8,99 cada caixinha. Deu R$36,00 as quatro caixinhas. Eu tava olhando aqui na geladeira, gente, e aí eu me deparei aqui com aquele alho descascado que vocês falaram pra mim. Carla, compra aquele alho descascado assim que evita ter trabalho, gente. Mas o sabor dele é diferenciado de quando a gente descasca fresquinho na hora. Eu já comprei e não gostei. Aí ele modifica, muda o sabor dele e aí eu não gosto. Mas, ó, 600 gramas sai R$17,49, tá? Eu vou levar um macarrão desse aqui, talharinho, massa fresca. Eu vou levar dois pacotinhos desse no valor de R$6,65. Margarina, pessoal, eu vou levar dois potes pra R$9,49 da delícia. Eu vou levar aqui também, gente, lasanha. Ó, eu vou pegar aqui, é... lasanha. essa daqui de bolonhesa, tá? Vou pegar aqui uma de presunto e queijo. O valor dela tá saindo R$10,90 de 600 gramas. Gente, essa lasanha aqui de bolonhesa é R$11,90, tá? E a de presunto e queijo R$10,90. Acabei não mostrando. e eu acho que eu vou levar uma dessa daqui também de quatro queijos. E é isso mesmo. Deixa eu pegar aqui. Ó, quatro queijos, tá? O Yuri mostra pra elas aqui, filha. Ó, ele pegou um Danete de chocolate e um Italaquinho. Troca a caixinha, fica toda amassadinha essa. É... Esse Danete tá R$1,89 e o Italaquinho tá R$1,39. Eu vou levar esse creme culinário aqui, gente, ó, da Leco. Tá R$12,90. Tem esse aqui também, ó, dessa marca. Mas eu vou levar esse aqui. Acho que eu vou levar até dois. É... Deixa eu ver. Ele tem do Piracanjuba. Acho que eu vou pegar um Piracanjuba, gente, que vocês sabem que eu sou apaixonada. Então, ó, trocando um. Eu vou levar um da Leco e um Piracanjuba. Esse aqui Italaque tá saindo quanto? R$15,90. E esse aqui R$15,90 também. Aqui na fila, gente, aguardando. O Yuri arrumou um cantinho ali pra sentar, pra aguardar. Tem bastante gente aqui. E é isso. Vamos seguindo. Lembrando, gente, que esse vídeo eu divido em duas partes, mas eu já fiz a compra de carnes e a compra que é normal do mês, tá? Aí eu divido em duas partes porque senão esse vídeo fica muito grande. Vai dar mais de uma hora. Tá? Então, aí eu divido em duas partes e vocês assistem com calma, vê os precinhos e fica um vídeo mais agradável de acompanhar, assistir, né? Aí tem o outro carrinho que tá ali também. E é isso. Pessoal, o valor total aqui da compra foi de R$774,00, que eu fui fixar aqui e R$69,00. Já cheguei aqui em casa, pessoal, e já gravei a primeira parte desse vídeo, porque nesse mesmo dia eu gravo a compra de carnes pro nosso mês de fevereiro também. Eu compro no mesmo dia, só que eu acabo pagando separadamente com a notinha fiscal pra vocês saberem o valor total, tudo direitinho, né? E como eu divido em duas partes, porque olha a minha mesa, gente, não tem nem como caber as carnes aqui e eu tenho que guardar elas primeiro, né? Então, eu gravei um vídeo bem grande pra vocês também, mostrando como eu armazeno todas minhas carnes, como que eu faço ali pra poder tá guardando no congelador. E esse vídeo já está aqui no canal, está abaixo desse vídeo aqui, tá bom? Assim que vocês terminarem de assistir esse vídeo, eu convido vocês a descer um vídeo abaixo e irem lá acompanhar que eu mostrei valores, quais são as carnes que eu compro, que eu sei que vai render durante o mês, que dá pra fazer marmita, que a gente vai conseguindo se virar, tá legal? Eu vou iniciar aqui mostrando pra vocês a nota fiscal, tá? O valor total foi de R$7,87,09, aí teve um desconto de R$12,40, aí ficou R$7,74,69, tá bom? Vamos lá, gente, vocês não estão vendo aqui arroz e feijão e óleo, porque acabou aqui em casa e nós já fomos lá e compramos aqui no mercado extra, tá bom? Onde aceita o cartão da gente aqui que não aceita lá no Atacadista. Duas margarinas delícia, aqui nós temos três pacotes de açúcar alta alegre, um pacote de dois quilos de achocolatado Nescau, farinha de trigo, essa daqui da Primor, são três pacotes de um quilo, cada uma, Marilã, que é a bolachinha amanteigada amanteigada de chocolate, essa rosquinha que eu acredito que muitas pessoas gostam dessa bolachinha, né? Que é muito gostosa. Temos aqui leite que é pra inteirar uma caixa de leite que eu tenho aqui em casa, então tem sete litros do leite Jussara, deixa eu levantar aqui, ó, Jussara. Também temos aqui papel alumínio, esse creme de leite Piracanjuba de um litro e trinta gramas, acho que é assim que fala. Aí tem aqui um litro, tem um litro também desse creme culinário aqui da Leco, tá? Pra fazer também, ó, estrogonofe, fazer aquele macarrão molhadinho com molho branco, muito gostoso. Também temos aqui um óleo composto com 10% de azeite, tá? Virgem, extra virgem, misturado pra dar aquele sabor pra você temperar uma salada, aquilo outro, é um quebra galho mesmo, gente, mas tem o extra virgem puro, né? Também aqui tem leite condensado Piracanjuba, creme de leite Piracanjuba, bolacha, essa daqui da Traquinas, e também tem duas passatempo. Também temos aqui um italaquinho sabor morango, e tinha um de chocolate, só que o de chocolate o Yuri já veio tomando no caminho. O fermento biológico são três, tá? Esse aqui é o seco pra fazer pão, maionese, maionese maravilhosa, essa daqui, depois que eu dei a dica pra vocês, muitas de vocês compraram, amaram, e começaram a investir nessa maionese, porque ela realmente é saborosa. Então, são duas, né? Também tem aqui uma pimenta, um molho de pimenta da Cepera. aí, vamos lá pra cima, que é melhor assim, ó. Aí tem um ketchup, que é maravilhoso essa marca, também tem uma mostarda, quatro molhos, e o azeitona, gente, eu tinha pegado duas, né? Acabei que pegando três, ó. Então, tem três azeitonas, queijo ralado, também tem granulado, eu peguei dois, desse daqui da Magit, de carne, é milho, né? São cinco latinhas de milho, temos aqui coco ralado, colorau, e sal. E o manjericão, gente, da marca da terrinha. Esses macarrão aqui, eu peguei dois pacotes, que é o talharim, massa fresca, tá? Eu peguei dois pacotes desse aqui, pra mim fazer um macarrão gostoso, tô querendo usar, eu acho que um desses molhos aqui, ainda não sei, conforme o vlog vai rolando, eu vou gravando pra vocês, tá bom? É, aqui eu tenho batata palha, tem 500 gramas, 400 gramas, 400 gramas, amido de milho, 4 bandejinhas com 12, cada cartela de ovo tem 12, tá? Então, são 4 com 12 ovos cada uma. Soquinho aqui, que eu peguei da Tang, também salgadinho, eram 3, o Yuri também já comeu um, aí ficou 2 aqui. A parte de alimento aqui, acredito eu que eu vou terminar de mostrar pra vocês agora, aqui tem a cebola, e o alho, tá? Vou até deixar aqui em cima, o alho, e a cebola. E agora nós vamos começar na parte dos produtos aqui de limpeza e higiene pessoal. temos 4 esponjas pra lavar louça da IP, 2 esponjas de aço da Solan, lá atrás tem 2 pacotes de papel ou toalha, tá? São 2 pacotes, 1 pacote aqui de papel higiênico, porque sobrou, minha gente, do mês passado, porque eu tinha, na verdade, foi o retrasado, porque eu tinha guardado 1 pacote desse aqui, debaixo da minha cama box. E aí, quando eu fui ver, eu comprei normal, achando que tava faltando, e aí, quando eu vi, acabou que fica na mais aí, então eu trouxe 1 pacote. Aqui nós temos os detergentes, que eu trouxe da Minuona, eu gosto bastante dessa marca, gente, eu acho um detergente muito bom. Também temos aqui, ó, desinfetante da IP BEC, esse aqui é o roxinho, que é o de lavanda, né? Deixa eu só confirmar que é lavanda, tá vendo? Então, desinfetante não pode faltar. Trouxe esse desinfetante aqui também, que é do Pinho Sol, ele é bem forte, tá? E ele é muito bom. Por isso que eu trouxe dele. Esse sapólio aqui, cremoso de cloro, ele é maravilhoso pra quem tem pia clara, quem quer dar um talento naquele armário branco que tá manchado, ele super ajuda, tá bom? Então, fica a diquinha aqui pra vocês. Um desengordurante daqui boa. Álcool. Esse amaciante, ele é maravilhoso, gente. ele só traga na hora que eu pego na promoção, que nem eu peguei agora, que tava valendo a pena o preço. Então, aí eu peguei dois, tá? Que vai dar dois litros, que é o que eu uso por mês quando é concentrado, tá? Quando é concentrado, eu uso somente um litro e meio a dois litros. Na roupa, eu uso um litro e meio. e sempre sobra alguma coisinha ali, eu deixo pra mim fazer meu cheirinho, meu bom ar caseiro pra casa. Então, eu peguei dois e ele lembra muito o Downy. Ele é um perfume muito parecido com o Downy e fica pela casa. E tem dois tipos lá, tá, gente? Então, vocês lembram que esse aqui é o clássico. Quando vocês forem no mercado, vocês lembram que é o Mon Bijou, o clássico concentrado, tá? Tem um que é parecido com esse e não é o mesmo cheiro. Tem água sanitária de cinco litros. Eu trouxe um alvejante sem cloro, é esse aqui da Tufi. Tem um cheiro tão gostosinho, gente, ele. Muito cheirosinho. Aí eu trouxe pra poder lavar umas camisetas do meu esposo. Também tem esse daqui, o Força Bruta, que ele é muito bom se desinfetante. Maravilhoso. Tenho aqui esse Veja Power desinfetante. Comprei ele pra mim fazer, dar aquele tapinha no banheiro pra desinfetar, né, o vaso sanitário. Que ele tapa mesmo, depois que a gente lava o banheiro, vai montar a limpeza. O Ajax Limon Limpeza Pesada. Maravilhoso esse daqui. E o Ajax Limpeza Pesada também, esse aqui é o Fresh Original, tá? Ele tem, ele tem um cheirinho muito bom também. Lustra Móveis, Peroba, peguei do Grandão porque eu uso bastante. E o removedor. O removedor eu ia trazer aquele de um litro, só que aí eu fiquei curiosa de ver como que é esse daqui também. Aí eu falei, vou levar um de 500 gramas cada um, aí vai dar um litro e deu o mesmo preço que se eu fosse trazer somente um de um litro. Aí depois eu falo pra vocês o que que eu achei desse aqui. Esse aqui eu já usei, gostei bastante, mas esse aqui é novidade pra mim. Trouxe um secar desse daqui, que esse daqui é o, como chama? É uma essência, né, concentrada, limpador perfumado, muito bom também, eu já usei do roxinho já, e aí esse daqui eu nunca tinha usado do vermelhinho, vou testar. Uma acetona, aqui temos sacolinha pra lixo de 15 litros, ó. vindo pra cá temos uma escova de dente, também aqui é absorvente do pacote grandão, essa escovinha aqui de lavar roupa, eu tinha aqui uma azul, pode ser que vocês vão perguntar, mas Carlinha, você não tinha uma azul? Eu tinha sim, gente, aqui foi, minha irmã pediu emprestado pra mim, e aí ficou lá a escovinha azul lá, e aí eu fiquei com dó de tirar dela lá, e eu trouxe uma pra mim. Também tem aqui, ó, uma pastilha adesiva pra colocar no vaso sanitário, é, sabonete variado aqui de, é, fragrâncias, tá? Do Albany, pasta de dente, sorriso, e também aqui dois pacotes aqui de, tem dois pacotes de sabão em pó da Minuano, 2,4 kg. Acredito eu, gente, que eu consegui mostrar tudinho aqui pra vocês. Lembrando que o vídeo da compra de carnes já está aqui no canal, tá bom? Assim que nós terminarmos aqui o vídeo, corre lá, dá uma olhadinha, uma acompanhada que tá bem legal o vídeo. Que Jesus Cristo abençoe para que nunca venha nos faltar o pão de cada dia em nossas mesas e em nossos lares. Ei, se o seu coração estiver desejando por algo, não se sinta envergonhado em pedir a Deus, porque ele é pai e ele ama cada um dos filhos. Às vezes, a dificuldade, ela bate na porta, ela nos assusta, porque muitas das vezes não estamos firmados na rocha. Sabe o que quer dizer isso? que quando nós estamos fortalecidos em orações, estamos mais próximos de Deus, nós sabemos que a dificuldade, ela é passageira. E para confirmar a todos vocês que vocês têm totalmente a liberdade de falar com o papai e pedir o que tanto deseja, aqui na Bíblia Sagrada em Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, diz assim, Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus que ninguém consegue entender guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Amém? Jesus te ama, minhas amigas e amigos, e eu também. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, eu creio minhas amigas que Ele quer. Tchau, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho